Salve, salve galera do canal, em 4 e 2 rodas, aqui quem vos fala é o Eduardo Bom galera, vocês, eu acredito que muitos de vocês assistiram o vídeo, o último vídeo né Ou aliás, poucos de vocês né, até o momento deu poucas visualizações E eu tava dirigindo o carro, falando do radar de velocidade, daqui da região que vão ser de 40km E o que aconteceu é o seguinte, passou uma BMW do meu lado Ela diminuiu no radar e acelerou, eu tentei acompanhar pra ver que BMW era Eu vi se não me engano, parece que era de 340i Eu acredito que eu vi, foi de 340i Pesquisei aqui na internet e o mais próximo que eu achei foi aqui ó Já é até antigo essa reportagem aqui Ela é de junho de 2019 Aí fala o seguinte, o que eu pesquisei, o que eu encontrei né, de 340i Série 3 esportivo chega ao Brasil em 2020, nova versão do Série 3 M340i vai de 0 a 100 em 4,4 segundos Por isso que ele pegou bastante embalo ontem A nova geração do BMW Série 3 já tem mais uma versão a caminho do Brasil Trata-se da M340i X-Drive com apelo esportivo Embora não tenha o mesmo nível de preparação do M3, ainda não revelado na atual geração O M340i promete entregar muita esportividade Ele traz motor 6 cilindros em linha com 3 litros, ou seja, 3.0 A potência é de 382 cavalos e o torque é de 51 kgfm Na comparação com a geração anterior, são 50 cavalos a mais e 5 kgfm a mais no torque O câmbio automático de 8 velocidades já traz a tração de integral nas 4 rodas Identificada na linha BMW pela sigla X-Drive O sistema é por demanda, a tração fica disponível no eixo traseiro Como nos demais Série 3, conforme necessidade É distribuída também para as rodas dianteiras De acordo com informações da BMW, o M340i acelera de 0 a 100 em apenas 4,4 segundos Já a suspensão tem preparação esportiva da divisão M de Motorsport da BMW Os preços do carro no mercado brasileiro ainda não foram definidos Porque está um pouco atrasada essa matéria aqui Mas eu tenho uma matéria que acredito mais atualizada No momento, não, só tenho esse aqui no momento Bom, os preços ainda aqui eu não consigo falar para vocês Até porque o público que está assistindo meu canal aqui, se quiser pesquisar Eu encontrei mais próximo também a 330i, né? Vem da Alemanha, importada e depois seria produzido no Brasil no atual momento que a gente está vivendo hoje, né? Bom, pessoal, o que eu vi sobre a mais próxima da BMW de ontem Que me ultrapassou Foi isso aqui, né? Eu achei muito bonito, assim, eu admiro muito os carros da BMW Tem outra também aqui, ó Outra matéria Também de novembro de 2012 De 2018 BMW M340i É a mesma coisa que eu estava falando antes, né? Só que tem mais coisas aí, né? Eu quis só passar uma versãozinha, um videozinho breve Falando um pouco sobre a BMW A 340i Ela tem um adesivo M Ali perto do paralama Isso me chamou bastante a atenção Que pelo que eu entendo de BMW Acho que tem aquele Que já tem aquela sigla M, né? Tem três coreszinhas, se não me engano, é vermelho, azul E tem outra cor que eu não estou nem bem lembrado no momento agora São carros, assim, de alta performance da BMW Já vem preparado de fábrica, né? Como no caso M4, M2, M3 São carros de alta performance, né? E ainda, galera, aumenta mais a potência do carro Faz programação, troca turbina Vai uma penca de coisa aí Bom, beleza, galera? Então, um videozinho breve sobre a BMW que eu fiz Que eu vi ontem Não prometi que ia fazer E acabei fazendo Não foi uma coisa bem aprimorada Que eu estou mostrando aqui Mas eu vou deixar aí no final do vídeo aí É uns... As fotos aí Na internet que eu vou tirar Pra vocês verem aí a BMW aí Não vai ficar... Talvez não fique muito bom Vou ver o que é que eu posso fazer ali E vou botar pra vocês, né? Beleza? Então, galera, então é isso aí Quero agradecer mais uma vez a vocês Que estão me dando essa atenção aí Desejo a vocês Fiquem com Deus Um forte abraço E até o próximo vídeo Valeu, obrigado Fui! Tchau, 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 tchau E aí E aí Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri